O programa a seguir é livre para todos os públicos. Wandinha, eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa. Vamp, você sabe que eu não suporto surpresas. Essa você vai gostar. Como o dia das crianças está chegando, eu resolvi te dar o boneco do Lucas Neto. Ele fala 14 frases. Vamp, você perdeu o juízo. Nós somos vilões. Poxa, Panda, mas até os vilões gostam desse boneco do Lucas Neto. Ele fala, olha só. Muito bem, eu sou o Lucas. Vamp, você é uma vergonha para os vilões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, irmão, eu fico tão feliz de ver que o Lucas tá conseguindo realizar o sonho dele de se tornar brinquedo. Eu também fico muito feliz. E a Gi tá seguindo os mesmos passos. Olha que fofa a boneca da Gi. Uau! Quanta coisa legal pro dia das crianças. Preciso avisar a Pandora. Pandinha, Pandinha! Preciso falar com você urgente! Eu já falei pra você não me chamar de Pandinha! Mas agora é importante. Chegaram muitos brinquedos de Lucas Neto na cidade. Ah, e o que você quer que eu faça? Esse Lucas Neto é um sucesso. Vamos pegar todos. Vem, vem, vem! Ei, Gi! Sobe no carro. Bibi, bibi, bibi! Olha ali, Panda! Realmente, são muitos brinquedos do Lucas Neto. Vamos pegar todos. É! Não. O que eu vou fazer com esses brinquedos? Eu nem sou fã do Lucas Neto. Ai, por favor, Panda! Eu quero esses brinquedos. O dia das crianças está chegando. Vamp! Eu não vou perder o meu tempo com isso. Hoje eu ainda tenho que ir no salão de beleza, fazer meu cabelo, fazer minhas unhas e escovar os dentes. Pode ir, então. Se você não quer me ajudar, eu vou conseguir pegar esses brinquedos do Lucas Neto sozinho. Doutor Mau Mau, eu queria uma ajudinha sua. O que foi, Vamp? Eu preciso de alguma invenção sua para conseguir pegar todos os brinquedos das crianças da cidade. Bom, eu tenho esse robô ladrão automático, mega tecnológico, com mais de 150 funções diferentes para furtos de pequeno a longo alcance. E é difícil de mexer? Que nada! Você só precisa ler este manual. Eu vou levar 100 anos para ler isso aí, doutor Mau Mau. Bom, eu tenho outra opção para você pegar os brinquedos. Qual? Um saco grande! Isso é perfeito! boneco de pelúcia do Lucas Neto. Eu quero! Cap monstro do Lucas Neto. Claro que eu quero! boneco gigante do Lucas Neto. Eu quero! Poçante do Lucas Neto. Esse eu também quero. Jogo avalanche do Lucas Neto. Claro que eu quero! mochila do Lucas Neto. Quero! Vai, vai, vai! E o lança-águas do Lucas Neto. Quero! fantasia do Lucas Neto. Claro que essa eu quero! Eu sou o aventureiro azul. E eu tenho a coragem! E eu sou a aventureira vermelha. E eu tenho o amor! O que é isso? Eu não posso acreditar! Eu sou o aventureiro azul. E eu tenho a coragem! O que aconteceu com o aventureiro azul? É, ele tá estranho. Parece que tá pálido. Será que ele tomou alguma poção mágica da bruxa Pandora e ficou assim? Ou então, será que o doutor Mamal fez alguma experiência com ele? Nós precisamos ajudar o Lucas. Eu sei. Mas como? Nós vamos levar ele até o laboratório do Aventureiro Verde para ele ser examinado. Mas e se ele não quiser ir? Aí nós vamos ter que usar a força da Aventureira Rosa. Oi, Aventureira Azul. E aí, tá tudo bem com você? Aventureira Azul? Essa não. Aventureira Amarela, ele perdeu a memória. Nós somos seus amigos. 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 É? Eu não tenho amigos. Eu sou um vilão. Deu ruim. Irmão, pega ele. Não, não, não. Para com isso. Não, não, não. Aí, não. Aí, não. Então, ajudante, o Aventureira Azul vai ficar bem? Qual o diagnóstico? Bom, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês. Qual vocês querem primeiro? A boa. A boa é que ele não tem nada. Nem experiência do Dr. Maumau, nem poção da Bruxa Pandora. Ué, e qual é a ruim? A ruim é que pelo DNA eu percebi que ele não é o Aventureira Azul. Ele é o Vampi. Ei, o que vocês estão fazendo? Vampi, você enganou a gente dizendo que era o Aventureira Azul. Você não devia ter feito isso. Eu nunca falei que eu era Aventureira Azul. Ih, é verdade. Acho que a gente mandou mal nessa, hein, irmã? Dessa vez eu não fiz nada de errado. Eu estava de boa brincando com os brinquedos do Lucas Neto que eu roubei e... Ups, acho que eu acabei fazendo uma pequena maldade. Aventureira Amarelo, pega ele! E no final, os Aventureiros Amarelos acabaram salvando o dia. Mesmo que sem querer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer. Acontecer